e nós temos um cão ali, eu posso observar, da mesma raça do Joca. Muito bom dia, Nelly. Seja bem-vindo. Tem vários aqui, viu, Marcelo? Muito bom dia pra você. Bom dia a todos ligados aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. A gente fala direto aqui do aeroporto internacional Juscelino Kubitschek, de Brasília, onde diversos donos aqui de cães, principalmente da raça Golden Retriever, fazem essa manifestação justamente em frente ao atendimento aqui da Gol Linhas Aéreas, porque foi essa companhia aérea que acabou causando, então, no último dia 22, a morte do Joca, de apenas quatro anos. A gente relembra a história aqui, que o Joca iria embarcar com o tutor no aeroporto de Guarulhos, que serve ali, então, a região da capital paulista. Fez esse embarque, mas por um erro de logística da companhia aérea Gol, ele acabou sendo enviado pra Fortaleza, no Ceará, quando, na verdade, ele deveria ter sido enviado pra Sinop, no norte de Mato Grosso. Quando a companhia aérea descobriu, então, essa falha, esse erro, o cachorro já estava morto, porque ele deveria passar cerca de duas horas e meia ali dentro da aeronave, e, com isso, ele acabou passando mais de oito horas dentro dessa aeronave. A gente não pode se movimentar muito aqui no aeroporto, ou, Marcelo, por conta do sinal nosso aqui de transmissão, mas você pode ver que tem muita gente aqui aglomerada com os seus cachorros, é uma manifestação totalmente pacífica. A gente conversou com alguns desses manifestantes agora há pouco, que disseram justamente que o objetivo aqui é conscientizar a companhia aérea e as demais companhias aéreas que, na verdade, o cachorro, ele não é bagagem, ele é um ser vivo, e que, por isso, ele merece tratamentos diferenciados pra que não ocorra também isso que acabou acontecendo justamente com a companhia aérea Gol e com o cachorro, o Joca. E a gente relembra que todo o caso está em investigação, a polícia abriu o inquérito, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, também investiga o caso, e até a própria companhia aérea Gol acabou abrindo uma sindicância interna pra apurar, então, todo esse ocorrido. Tô aqui com o seu Milton, que, gentilmente, vai conversar com a gente, morador aqui de Brasília, trouxe a Anne, né, seu Milton? Isso, é a Anne. Porque é uma manifestação que vocês todos acabam tomando as dores também, né? Bom dia. Bom dia, bom dia, tudo bem? Na verdade, assim, não entra na nossa cabeça o que as companhias aéreas e até o próprio governo tá fazendo por conta do transporte dos pets, né? Porque, afinal de contas, você pode ver aqui, é uma vida, tá? É uma vida. E essa vida é que tá sendo tratada como uma bagagem nos porões dos aviões, nos porões dos ônibus, né? Pelo tamanho dos nossos bichinhos, a gente não tem a... Nós somos proibidos de levá-los dentro da cabine dos aviões, tá? Existe uma norma que até cachorros, até, se não me engano, 10 quilos, pode ser levado desde que sejam acondicionados. Mas, no nosso caso, aqui, não. Então, é um desrespeito por uma vida, é um desrespeito com os tutores dessas vidas. E não tem como a gente falar o que o tutor do Jóca tá se sentindo nesse momento. Porque a gente pensa, se eu perder a Anne, a gente não sabe como é que nós vamos ficar. É, pra muita gente é um animal, mas, na verdade, pros tutores é uma pessoa da família, né, seu Milton? É isso, isso. É uma pessoa da família, tá? É equiparado aos filhos nossos, na verdade, né? Tudo que a gente proporciona pros nossos filhos, nós acabamos proporcionando pro nosso animal. E é um ser que nos dá um amor incondicional, né? Por exemplo, se eu falo um pouquinho bravo com a Anne agora, daqui a dois minutos ela já tá de volta, né, nos tratando normalmente. Então, é uma vida. Muito obrigado, mais uma vez, seu Milton, pela participação. Antes de devolver pra você, Marcelo, olha só. Como a gente explicou agora há pouco, o Milton tá com a Anne. A Anne tem três anos, né, seu Milton? Três anos. Três anos. Ela tá um pouco agitada por conta da presença dos outros cachorros aqui. Mas imagina você, o Jóca, que acabou morrendo, então, por conta desse erro de logística da Gol, era apenas um ano mais velho do que essa cachorra. Ou seja, tinha muita vida pela frente, pelo menos mais dez anos. E é uma cachorra totalmente dócil, que tá agitada por conta da presença dos demais colegas, eu diria assim, aqui no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek. A gente mostra, então, a presença de centenas aqui de pessoas lotando o saguão principal do aeroporto Juscelino Kubitschek em frente à companhia aérea Gol pra fazer essa manifestação. E aí, devolvendo pra você, Marcelo, só fazer um agradecimento aqui hoje, porque nós, aqui em Brasília, somos videorepórteres, e eu, pra fazer essa movimentação especial, tô com a minha esposa, a Raiz, aqui, servindo como videorepórter, ela que também é jornalista e é também uma defensora da causa dos animais, veio aqui, gentilmente, ajudar a gente pra essa manifestação aqui no aeroporto de Brasília. Marcelo. Tá certo, Anely. Daqui a pouco você retorna com mais informações. Ontem nós ouvimos, inclusive, o deputado Marangoni aqui, que é do União Brasil de São Paulo, que pretende reunir todos os projetos, discussões que estão lá no Congresso pra que haja uma lei, ele pretende, inclusive, fazer que haja uma tramitação mais rápida, porque essa questão é muito delicada mesmo. Quem tem cachorros com esse porte, as pessoas ficam muito preocupadas em viajar, muitas vezes a pessoa precisa mudar de país, mudar de estado, e toda a preocupação que cerca, porque, infelizmente, os relatos a esse, foi um relato extremamente negativo, claro, mas, de qualquer forma, nós temos muitos relatos de maus tratos, perda de animais, então, é uma situação bastante delicada que você trouxe pra gente aí nesse protesto em Brasília, e nós vamos continuar acompanhando toda essa movimentação. Daqui a pouco você volta, Anely. Valeu!